Muitas vezes vocês começam um processo de aprendizagem e acabam achando que o curso que você escolheu não é bom. Às vezes o curso não é bom mesmo. Se quiser fazer um curso bom, bom, de verdade, o link tá aqui na descrição do vídeo, do total noite. Mas vocês acabam colocando culpa nas coisas que estão na frente, né? Na estratégia em si, que é o curso de alemão. Ah, que aplicativo que eu vou usar, que curso que eu vou usar, eu vou fazer aula particular. Ou que o curso não se adapta à sua rotina nossa, porque você comprou o curso prontinho pra casar com a tua rotina, né? E de todo mundo. Ou que você não tem talento pra aprender, ou que você não nasceu pra isso. Quando, na verdade, existem etapas anteriores, que são muito importantes. Essas etapas vão colaborar para que a estratégia em si, que é o curso de alemão, que é a maneira como você tá aprendendo alemão hoje, funcione. Sem estas etapas anteriores, que elas são tão triviais, tão comuns, mas tão importantes, E você acaba ignorando essas tarefas. E eu vou falar sobre isso hoje. Então, pega papel e caneta pra você anotar, e depois você vai me contar. Qual delas você vai começar, você vai voltar a sua atenção. Porque você um dia já deu atenção pra elas. Aí você deixou pra lá, e você tá achando que ela não tá fazendo diferença nos seus resultados, no seu aprendizado, mas ela tá sim. Ó, a aprendizagem é multifatorial. Não é só a estratégia, não é só o curso que você tá fazendo. Como eu já falei, a estratégia tá no final dessa cadeia de ações. Que você deveria desenvolver pra você ter o resultado que você quer. Ter resultado bom. Quanto é, pra você ter um resultado maior, com um esforço menor. Não é isso que você quer. Ou você quer ter muito esforço pra ter um resultado pequeno. Não. Então, você precisa cuidar de algumas coisas. E eu tenho certeza que você não tá cuidando de pelo menos uma delas. A primeira, e que pra mim, pessoalmente, é a mais importante, que eu procuro cuidar com mais atenção, é o sono. Se você não dorme, você não aprende. Ou você vai aprender muito menos do que você poderia estar aprendendo. Precisa dormir, porque é na pausa que você aprende. Como que o que você aprendeu vai ser sedimentado? Imagina que você pega o curso, estuda o dia inteiro, estuda oito horas. E aí, você dorme pouco. No dia seguinte, você vai estudar mais. Uma hora, o seu cérebro vai pedir arrego. Ele não vai dar conta. E isso acontece demais. Então, muitos alunos entram pro curso num período de férias, ou num período que tá de licença. Eles estudam loucamente. Chega uma hora que... E não faz, e não seguem as minhas... Eles não seguem as minhas orientações. Aí, é batata. Eu pergunto... Você fez revisão? Você mandou o texto pra correção? Você participou dos encontros de conversação? Não. Parece que é só colocar pra dentro da cabeça. Só colocar pra dentro da cabeça. E não dá o tempo de sedimentação. E o sono, ele tá nessa pausa de sedimentação. Você aprende quando você dorme. Você sedimenta. Você dá o tempo da sua memória trabalhar. Vocês sabem que a memória tem vários estágios, né? Então, primeiro você adquire informação. É essa etapa que você tem o primeiro contato com o conteúdo. E depois vem a fase que você armazena. Sabe? A parte que você vai armazenar, não é a parte que você tá aprendendo. Essa é a primeira. É a aquisição. A parte do armazenamento é quando você pausa. Quando você tem um sono de qualidade. Na terceira etapa, que é a etapa da recuperação. É quando, por exemplo, você estuda pra prova. Quando você pratica o que você aprendeu. Quando você faz a sua... Pratica a sua rotina de repetição. E aí você vai lembrar. Na hora que você recupera, É a hora que você armazena o que você aprendeu anteriormente. Então, se você não respeita essas etapas de aprendizado. Essas pausas no processo de aprendizado. Você vai aprender muito menos. E vai precisar de muito mais tempo pra aprender. Preocupações. Infelizmente, eu sei como que é a vida. A vida não é fácil, né? A vida é desafiadora. E as preocupações, elas vão desviar a sua atenção. Vão prejudicar a aquisição do que você tá estudando. E, consequentemente, a memorização do conteúdo. Porque isso quer dizer que... Só basta eu dizer, não tenha preocupações. E aí você não vai ter preocupações. Não. É que se você tem consciência disso. E percebe que em algum período da sua vida tá mais difícil. E você tem consciência de que é um período que você tá com mais preocupações que o normal. Você vai ser mais compreensível consigo mesmo. E não vai ficar repetindo aquelas frases que não ajudam em nada. Ah, eu não consigo aprender. Ah, é difícil. Ah, alemão é difícil. Ah, eu nunca vou aprender. É só pra isso. Né? E é a vida, né? É a vida. Então, quanto melhor você lidar com as preocupações, menos ela vai te atrapalhar. Alimentação com muito açúcar e processados. Você sabe disso. Você sabe que o açúcar prejudica. O açúcar prejudica muito a nossa saúde de maneira geral. Mas no cérebro ela causa inflamação e leva à dificuldade de memorização. Então, se você puder diminuir a alimentação ruim, né? Açúcar, processados. Você vai perceber melhora. Não é de um dia pro outro, né? Não é de um dia pro outro. Mas reduz o açúcar que você vai perceber a diferença que faz. Eu reduzo. Eu não como açúcar porque eu percebo que quando eu como eu tenho mais dificuldade pra me concentrar. Que é uma coisa que eu já tenho dificuldade. E quando eu como açúcar fica pior ainda. Conhecimento de mundo. Quanto maior for a sua capacidade de fazer conexões com diferentes assuntos, melhor vai ser a sua capacidade de armazenar novas informações. E como isso pode te ajudar? Se você sabe que você não tem um grande conhecimento de mundo. Que isso a gente adquire como? Lendo, estudando. Não tem outro jeito, né? Mas como que você pode se favorecer disso? Se você vai pra aula e você fez a última lição que é X. Tá na página tal. Foi a última coisa que você fez. Se antes de ir pra aula, se você faz um curso presencial. Ou se você faz aula particular, por exemplo. Se você dá uma olhada antes no que vai ser tratado. Sobre qual assunto vai ser tratado na próxima aula. Você já tá aumentando a sua superfície de contato com aquilo que vai ser tratado na aula. Aquilo vai ser totalmente novo. Que você imagina que se você vai pra uma aula onde tudo é muito novo. Você precisa aprender muita coisa. Se você já tem um conhecimento de mundo referente àquilo que vai ser tratado na aula. Você tem uma aderência melhor àquilo. Então, estudar é sempre o melhor caminho. Quanto mais você estuda, mais você aprende. Ficou estranho isso, mas é verdade. Quanto mais você estuda, melhor. E com mais qualidade você aprende. Isso é fato. Isso conecta com o próximo. Eu acabei falando os dois no mesmo ponto. Conhecimento prévio. Então, dá uma olhada e conhecer o assunto antes da aula. É, tem um nome, sabia? Chama pré-ativação. Vai ajudar você a aprender durante a aula. Isso eu faço durante a aula lá no Total Doit. Lá nas aulas do curso. Então, quando a gente vai começar uma lição. A gente faz uma pré-ativação de vocabulário. Uma pré-ativação de conhecimento. Antes da gente entrar nas novas palavras. No conteúdo gramatical. Estrutura de frase. Então, a gente sempre faz uma pré-ativação. E aí, depois que a gente entra no conteúdo daquela lição mesmo. Apoio familiar e social. Sim, isso vai influenciar sim. Claro, porque nós somos seres bio-psicossociais. Não tem jeito. Então, por isso que o nosso meio e as relações interpessoais também vão desempenhar um papel decisivo no nosso desenvolvimento. Então, como que você pode trabalhar aí o seu entorno para que isso te ajude no aprendizado alemão? Então, combina com as pessoas que convivem com você. Que aprender alemão é importante para você. E para que elas te apoiem. Vê se isso é possível. Combina que na hora que você estiver estudando. Fala, olha, vou estudar por 40 minutos. Então, não me chama. Daqui 40 minutos eu estou disponível. Sabe? Isso é um detalhe. Mas isso já ajuda. Porque às vezes você entra para estudar. E aí o pessoal fica te chamando. Eles não estão fazendo por mal. Mas foi só uma falta de comunicação. Então, comunica isso. Fala que isso é importante. Você vai cuidar disso. E aí depois você vai estar disponível. Às vezes isso era uma coisa que estava te atrapalhando aí, né? Então, aí você já vai resolver. Água. Gente, toma água. Pelo amor de Deus. Precisa tomar. Não tem jeito. Se tem tanta água no cérebro. Eu não sei quantos por cento de água tem no cérebro. Eu sei que precisa de água para o cérebro funcionar. Se você toma 100 ml de água por dia. O seu corpo está agonizando por água. E você às vezes não está percebendo. Sabe? Que eu vi outro dia. Que às vezes a gente sente fome. E vai comer. Ou às vezes sente necessidade de doce. O corpo, na verdade, está pedindo água. Você acha que você precisa comer. Mas não é comer. É água. Então, veja quanto de água que você precisa tomar. Faz uma garrafa. Então, eu preciso tomar 2 litros de água. Essa garrafa tem 1 litro e 800 ml. Eu coloco o tanto de água que eu preciso tomar. E eu preciso dar conta disso. Eu vou medindo o que eu preciso tomar de água. Tem que tomar, gente. E pronto. Não tem jeito. Toma água. Estilo de aprendizagem. Lá no Total Deutch. Um dos primeiros itens. Que é até divertido, né? A gente faz um teste. Os alunos fazem o teste de estilo de aprendizagem. Você também encontra na internet. Mas é interessante. As respostas que eu recebo lá no curso são tão legais. Nossa! É verdade! E não é mesmo que eu sempre estudei desse jeito. E eu não sabia que era uma necessidade minha. Então, descobrir o seu estilo de aprendizagem, isso quer dizer, por qual modelo de aprendizagem você possui uma facilidade extra para aprender. Não quer dizer que você só aprende por essa via. Mas quer dizer que é mais favorável você aprender alemão por essa via. Então, vale muito a pena você descobrir. Porque daí você vai aproveitar essa porta de entrada. Mas, claro, não vai excluir as outras. Então, se você tem um estilo mais visual de aprendizado, quer dizer, a parte visual conta muito para você, você vai trabalhar mais isso. E aí, lá dentro do curso, o aluno faz o teste. E aí, ele vai receber orientações de acordo com o estilo de aprendizagem dele. Se você quiser entrar para o Total Doid, o link do curso está aqui na descrição do vídeo. Outro item muito importante é a atenção no presente. A gente sabe que isso é importante para a vida, né? Para o aprendizado, muito importante. O que isso significa? Se tem barulho aí no seu entorno, eu tenho aqui. Isso aqui, às vezes, eu venho trabalhar, eu nem percebo. Nem tem barulho, eu nem estou ouvindo música. Eu sento aqui, eu já ponho meu fone. Porque ele me traz aqui para a minha sala. Ele me traz para a minha situação de trabalho. Eu me fecho mais. Então, um fone com cancelamento de ruídos, eu recomendo muito. Esse fonezinho aqui, que é um fone sem fio, né? Gente, isso é absurdo. Isso cancela ruído, que é uma coisa impressionante. Eu estava até com ele no começo do vídeo. E depois que eu percebi que estava muito abafado. Então, eu uso direto o cancelamento de ruídos. Se você consegue colocar o seu local de estudos em um lugar que esteja longe da circulação da casa, longe da televisão, longe do seu celular, bota o celular. Para isso, para você focar no presente, eu recomendo muito que você, além de colocar o seu celular longe, para você não ficar vendo notificações, e para não criar uma ansiedade em você, determina um... Você vai fechar o tempo de estudo, um período de estudo. Então, eu uso bastante uma ampulheta. Essa ampulheta é de 15 minutos. Então, eu falo, vai ser 15 minutos de hiperfoco. Aí, eu fico 15 minutos até a ampulheta terminar. Por que a ampulheta? Porque é o recurso que eu achei para não precisar de nada de celular. Colocar o pomodoro. Se bem que tem o pomodoro no computador também. Então, isola. Se isola. E coloca um tempo para isso. Aí, você fala, quando terminar isso aqui, eu vou lá, confiro as mensagens, vejo se a casa não pegou fogo. Aí, eu volto e faço mais um período desse. Tudo isso vai te ajudar a se controlar, a se concentrar no presente. Faz um bloco de tempo, coloca o fone, tira as distrações e manda bala. Você percebeu, então, a partir de tudo que eu trouxe aqui para vocês hoje, que aprender faz parte de dois grandes grupos. Não é só estratégia. Não é só o curso. Você é parte importante desse processo. Sabia? Você é parte importante desse processo. Se você não cuida da sua parte, nenhum curso vai cuidar da sua parte. Para que você tenha os melhores resultados, a estratégia sozinha não vai dar conta. A estratégia precisa de você. E só você fazendo muito bem a sua parte e uma ótima estratégia é que vão te dar os melhores resultados. Então, se você quiser usar a minha estratégia, estratégia que eu preparei ao longo desses últimos quase 26 anos de experiência com o ensino da língua alemã. Venha para o TotalDeutsch. O link do TotalDeutsch está aqui na descrição do vídeo. Espero você. Um beijo e até o próximo vídeo. Bis zum nächsten Video. Tchau. Tchau.